E aí galera, beleza de natar com vocês com mais um vídeo, estamos aqui no GTA 5 Online E hoje, terça-feira, mais um novo carro adicionado pra gente aí Que é esse carro aqui, o design eu gostei bastante, eu achei legal É um esportivo, e digamos galera, que é o esportivo mais caro do jogo Sem dúvida nenhuma, esse carro tá valendo um super carro Mas eu percebi que, esses carros assim que a gente olha e fala Meu Deus, não tem nada pra tá esse preço Obviamente ele é um carro especial, e por isso que eu tô aqui no complexo Que a gente vai tunar ali na base aérea, né? Base aérea, base móvel aérea, sei lá Enfim galera, vamos saber aí o que tem de diferente nesse carro Mas já vou mostrar pra vocês aí, ó, o quanto que ele vai tá custando Que é essa bagatela aqui, ó, de 1.610.000 Então, customizado aí, como ele é um carro especial, provavelmente vai chegar a 2.000.000 E só foi possível comprar esse veículo aqui, graças a ShakeMods E se você joga no PC, como eu jogo também E precisa de grana, gostou do carro, gostou do lado, do outro, gostou de todos Quer comprar todos? ShakeMods resolve o seu problema financeiro Lá você pode pagar com um boletinho Pode parcelar no cartãozinho E tem um pacote de 20 bilhões E pacotes mais acessíveis Mas se você quiser dinheiro pro resto da vida Se eu não me engano, cara, acho que o da Rockstar 8 milhões é quase 200 conto, cara Enfim, galera É... vamos... ele tá parecendo um Chrysler Chrysler, acho que é assim que se pronuncia o nome do carro Se eu tô... se eu não me engano, acho que é assim Mas ele tá parecendo muito Tá fazendo referência Ou um Cadillac, mano Tá parecendo muito com um Cadillac aí, que eu não sei o nome Mas tem um Cadillac parecido com isso Então, como vocês podem ver, ele entra aqui num Avenger Vamos tuná-lo, então Blindagem É... freios Tem estampa ali que eu já vi Motor Ficando forte, hein Buzina não vou... Pô, eu vou botar a buzina Eu não gosto de buzina Eu não costumo colocar a buzina, mas... Enfim, vou colocar essa daqui Para o Radixer, não Não vou botar nenhum Para a buzina E... Eita Tem customização de guerra, mano Customização de guerra O carro não tá pra brincadeira Isso aqui é a mais da hora Ó, a customização dele é de guerra, galera E... Meu Deus Gostei, não Ó, a placa, a pintura Vamos ver aqui Fosco É... Metálico Vamos ver como é que vai ficar os metallicão E lá, hum... O carro desse aqui, eu acho que não ficaria legal, né A customização Eu vou pôr só por pôr, mesmo Vamos deixar ele branco, então Sweet É... A parte de cima Vou colocar um pouquinho mais escura Cor interna Ele tem míssil, mano Só... Se for só a metralhadora Sacanagem, mano Pera, mano Se for só a metralhadora Sacaneje com o consumidor É... Transmissão Turbo Armas Ah, velho Olha o preço dessa metralhadora, maluco Tá, e rodas Tipo de roda Vou colocar de caminhonete Cromada Dá nem pra ver muito ali Ah, mano Se é só isso Tá... Tá muito absurdo, velho Será que é muito rápido ele? Cor Vou colocar isso aqui Prova de balas Ficou aí uns... Ah, mano Sério mesmo Só a metralhadora Pra um carro de 1.600.000, cara É... É absurdo E é um esportivo, cara Vamos sair aqui, prof Será que ele é blindado? Vamos ver se ele é blindado Será que é só isso mesmo, mano? Meu Deus Ficou muito fecha Essa... Skin aí, velho O carro desse aqui tem que deixar ele... Ele cruzão, tá ligado? Cru, cru, tá? Cru Não tô xingando o carro, não Mas é um Kaiser mesmo Ou um... Cadillac, mano Modelo dele Ah, galera Essas... Essas estampas aí é zoada, mano Vou tirar, velho Na moral Vou tirar Não gostei, não Gostei, não Gostei, não Gostei, não, cara Deixar só a pintura normal Será que tem... Eu tenho... Ah, acho que não, né? Será que... Eu acho... Vai, vai, tô engasgando Será que ele tem uma customização diferente se eu for em outro lugar? Ó Vamos deixar ele clássico aqui, ó Pintura Principal Metálico Grafite Vamos colocar aço preto Aço negro E aí a gente coloca Padrãozinho Prata tá da hora também, né? Vamos ver Prata azulado Vamos ver Metálico Aí É Não tem muito o que fazer, não, cara Aquelas estampas ali Acho que não fica legal pro carro, não A parte de dentro dele eu gostei, mano Aí, ó Ficou muito mais bonito assim, velho Uma cor só Talvez a roda Ficaria mais da hora a outra E é só a metralhadora A parte de dentro dele é bem bonito, mano Até tinha... Qual é o nome dele? É... Deixa eu entrar aqui e voltar Nome Evolver Caraca, olha o som, mano Parte de dentro é da hora Ó os bancos Metralhadora, ó Só a metralhadora, galera Peraí, vai com calma Vai com calma Cara, vai custar quase 2 milhões Esse carro, mano Quase 2 Milhões Um esportivo Ele é um esportivo ou ele é um sedã, cara? Tem que ver também isso aí Esse detalhe É, é o esportivo, ó É o esportivo mais caro do jogo Tem a metraca aí As estampas eu não gostei Eu acho que não fica legal Pro estilo do carro, tá ligado? Mas enfim Ele tá com a frente daquele Do Night Shark, né? Essa frentezinha aí Eu só vou Abrir ele todo Ó Mais um carro com metraca aí, véi Vou abrir ele todo Pra ver Olha, a parte de dentro dele é bonitona É bonitona, mano Eu acho que a parte mais diferenciada Até os Nem os carros supers Tem esse banco, assim Nesse estilo, tá ligado? É Veículos Todas Ó Esse aqui já É um carro que abre Abre o porta-mala Ele tá parecendo um sedãzão, mano Mas é um esportivo E o motor Vamos ver o motor Eita Ó o motorzinho dele Galera, vale ou não vale? Comenta aqui Eu acho que não vale Só pra ter uma metralhadora E uma Uma estampazinha Daquelas ali Tá ligado? Acho que não vale Mas Tem quem goste, né? Enfim Se vale Vai lá na Shake Resolva o seu problema lá Bom, pessoal Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Mas sem dúvida nenhuma A parte de dentro dele É a mais diferenciada dos carros Pelo menos isso E tá pra vir muito carro lá Ah, aqui tem um Aqui já Eu não sabia não Que tinha uma mirinha Na parte de dentro Deve ter na parte de fora Só que eu não enxergo direito Ah Pra gente finalizar Eita Pra gente finalizar Vamos ver se ele é blindado Vamos ver se ele é blindado Cadê meu carro? Ih, arrancaram a minha porta Vamos ver se ele é blindado Aqui, ó Vidro Ah, ele é blindado? Não, né? Não Ah, me parece ser, velho Me parece ser Ah, não aguenta Aguenta Não aguentou o tiro Enfim, galera Fui!